Oh, paixão! Não é mais preciso virar outro nem me ignorar Não é preciso trocar o número do celular Não se preocupe se eu te encontrar com o outro Vou cortar caminho da sua casa, não vou te seguir Te bloquear no Facebook, eu nem vou sumir Vou apagar na minha memória que eu te conheci Eu vou viver a vida, não vou te procurar Deberante de sonho você não vai instalar Vou desaparecer, espero que entenda Que pra mim acabou a nossa vida, já virou lenda Não é mais preciso virar outro nem me ignorar Não é preciso trocar o número do celular Não se preocupe se eu te encontrar com o outro Vou cortar caminho da sua casa, não vou te seguir Te bloquear no Facebook, eu nem vou sumir Vou apagar na minha memória que eu te conheci Eu vou viver a vida, não vou te procurar Nas minhas noites de sonho você não vai instalar Vou desaparecer, espero que entenda Que pra mim acabou a nossa história, já virou lenda Obrigado